Oi, Guilherme, vamos brincar de Thomas? Ih, prendeu, ficou preso Ih, levou só a Peppa Pig Ih, descarrilhou E agora, Toquinho? Vamos colocar de novo? Caiu Agora caiu sem carro Ih, caiu, calma, o buraco tá embora Pequinha, botamos do lado errado Botamos do lado errado Tem que ir pra esse lado Agora vamos brincar Vamos brincar pra ver o que que vai acontecer Isso Ai, deixa eu vir aqui também O que que será que vai acontecer agora? Ficar no buraco Ficar no outro buraco Ah, agora sim, né? Agora sim, né? Agora ele vai direto Ih, passou, passou, ih Ih, tá preso, ih, caltube Tá preso ele Tá preso ele Ai, já faltou mais Vamos lá salvar o Thomas O Thomas Eu tô botando a pista Eu tô botando a pista Tchau, Thomas O Thomas tá preso Ih, pintinho amarelinho que tá prendendo ele ali Tá vendo pintinho amarelinho? Tchau Calma, buraco, Tupim Filho de carne dele Tchau Olha pesco Coitinho amarelinho ou não é uma máquina fanata? Pessoal, peśo amarelinho Ai, já há que do... Coitinho amarelinho Coitinho amarelinho Tão preso ele Olha, tá preso... Deixa eu botar aqui, aqui ó É É, ele veio Piu, 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 agora é minha vez Ih, o que entrou, papi? Me salva, papi O Thomas não quer andar Vamos salvar o pente amaralhinho Pronto Será que o Thomas vai conseguir carregar o pente amaralhinho? Conseguiu Conseguiu passar, papi Agora vai passar por aí? Será que... Será que... Conseguiu Olha Olha Sai Sai Bota Bota, Toquinho Rápido, Toquinho É você É você Rápido, rápido Thomas está chegando Ih Thomas parou Aí o Thomas Conseguiu, conseguiu Agora vai cair no buraco Vai cair no buraco Vai cair no buraco Vai cair no buraco Epa Conseguiu, vai levar Vou botar, conseguiu Deixa eu botar aqui Botei Agora ele vai subir Eita Conseguiu Eita Eita Conseguiu Eita Conseguiu levar o pente amaralhinho Caladeira Passando pelo castrelo Passando pelo castrelo Uhul O que será que vai acontecer agora? Pente amaralhinho Ah Que legal aí E agora? Pükle A pisca Ah Ah Eita Uuuuh Vai cair no buraco Deixa eu colocar Ó Pisk Pisk Mas cai na buraco De novo Uhul Putinc Piscou de cabeça pra baixo Que legal Agora Isso é só um pichinho Pegou, pegou, pegou Só um pichinho, Tominho Vai, Tominho Vai, Tominho Vai, Tominho Caiu Vamos embora Vamos lá, pessoal, eu que vou comandar Essa brincadeira Quem tá na fila? A Galinha Pintadinha? Vamos lá, Galinha Pintadinha Quem tá aí, Galinha Pintadinha? Vou dar o que tem a coroa Do teu Tem a coroa aí no trilho? Tem Então vamos tomar cuidado Vai lá, Toma Estriga aí, Toma Uhul Segura a Galinha Pintadinha Passando Cuidado Segura a Galinha Pintadinha Que a gente vai cair Cuidado Cuidado Ah, caiu Conseguimos passar a Galinha Pintadinha Agora vamos passar pelo trilho Agora vamos passar a luz Bota, bota, bota Bota, bota 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 Pintadinha 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 Passando pelo castelo Passando pelo castelo Me segura que vamos cair Que liga Ah, Toquinho Desligou o Toquinho Liguei pra não cair Mas tem que cair Isso? Ah, é o Toquinho Liga o Tomas Não tem que cair Ah, o Toquinho Que legal Fulpreide Bota Acabou É E aí É Ah, vị Acabou Vai Ela tem como a testa focusu APIs O E agora? Pode sair. Agora vai o... Tem Lola. Agora é Lola. Segura aí, Lola. Fica deitada pra não ficar preso no castelo. Vamos! Preparado, Lovinha. Está tudo certo aí, Lovinha? Está tudo certo? Tem certeza? Vamos lá passar pelo buraco. Vamos lá passar pelo buraco. Vamos lá passar pelo buraco. E vamos, vamos, vamos. E Lovinha, caímos. Não estava tudo certo, Lovinha. Mas nem foi embora. Vamos lá, Lovinha. Vamos lá, Lovinha. Vamos lá, Lovinha. Vem, Lovinha, a sua vez. Fala, Tomás. Segura aí, Roma! Vamos subir a colina para ir para o castelo! Segura, Roma! Vamos cair! Piquei para trás! Espera aí, Thomas! Vamos lá, Thomas! Liga aí! Segura, Roma! Vem, Pocoyo! Segura, Pocoyo! Vai ser bem divertido! Vai, Thomas! Abaixa, Pocoyo! Abaixa, Pocoyo! Ah, ficou preso! Vamos salvar, Pocoyo! Agora! O que aconteceu aí? Segura, Pocoyo! Agora, agora! Será que eu não consigo passar? Passamos! Ficamos para trás! Tomas, espera a gente! Tomas! Espera aí, Tomas! Uhul! Chegamos! Vamos encaixar aqui! Agora é a vez! É a vez de quem, Toquinho? É a vez de quem? Ele tetem... é a vez de quem? É a vez de quem é? É a vez de quem? ... já entendi, Vamos lá! Vamos lá! Uhul! Temos aqui! Uhul! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Conseguimos! Conseguimos! Uhul! Eu tô pra trás! E agora? Tá bem! Tá bem! Tá bem! Espera, Thomas! E agora vamos para a última volta! Quem vai ser, Toquinho? O Mickey! Será que ele vai gostar? Cadê o Mickey? Cadê o Mickey? Cadê o Mickey ali? Ali, ó! Ué! Como é que é o nome dele? Segura aí, Danicão! Eu tô Danicão! Lembra aí! Vai, Thomas! Liga aí, Thomas! Uhul! É... E aí? Vamos, E aí? Vamos! 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 Vamos, e aí? Cremos! Ai, tá aqui! Vamos, e aí, tá aqui! Vamos, colocou! Isso! Acabou a lista! Iê! Começou de novo! Tô aqui na ladeira do castelo Vamos cair no buraco do castelo Vamos passar, Toquinho Colocou, Toquinho Tchau, galera Brincamos muito de trem hoje Mas amanhã tem mais brincadeiras Tchau, Galerinha Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Seu amigo se toca no sininho Muito bem Tchau 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 Papai O que você está fazendo assim? Oh Por que? Por que? O que eu estou fazendo? Estou fazendo assim? Estou filmando o Paulinho O Paulinho nem sabe que a gente está filmando ele Salva o Paulinho, salva o Thomas Rápido, rápido Estou fazendo Tchau 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 Tchau